O ditado sugere, as aparências muitas vezes enganam. Quem diria que por trás de um homem com fama de durão, pode se esconder alguém muito sensível? Uma verdadeira alma de artista. Veja na reportagem de Cassiano Rolim e Roberto de Lima. A imagem dele já perturba pelo cabelo. O preferido é estilo moicano. Igualzinho ao do B.A., personagem que acabou lhe emprestando o apelido. Palmar Manjão, hoje com 30 anos, não lembra do Esquadrão Classe A. E do Brutamontes vivido por este ator, seriado imperdível das tardes da TV. Assim como o astro do grupo de elite, o nosso B.A. faz questão de chamar atenção pelo tamanho. Veja esses instrumentos de halterofilismo. Para o sujeito erguer peso, adivinhe quem deu uma de assistente. Também, né? 80 quilos. Para o B.A. é moleza, porque ele acorda todos os dias às 5 da madrugada para fortalecer os músculos. Depois é hora de se arrumar para o trabalho. A roupa impõe respeito. Realça o físico do profissional. É no comércio do centro de Sorocaba que o B.A. atua como segurança. Proteção garantida. Ninguém entra sem passar por este armário na porta. Como você não sabe quem são as pessoas que entram no seu local de trabalho todos os dias, né? Então você tem que dar uma sensação de segurança para quem está no ambiente. Se alguém tentar enfrentar o segurança... É bom saber as técnicas que ele domina. Fiz defesa pessoal, fiz mobilização, né? Agora estou fazendo o golpe final, né? E desarmamento. É um cara tranquilo. Só não pode mexer com ele. Às vezes o B.A. até exagera na cara de mal. A criança fica com medo. Passa o bico e começa a olhar para cima já. Fica com medo. Não chega mais perto não. Chega a chorar? Chora ou se esconda atrás da mãe. Mas agora esqueça tudo o que você conheceu sobre o B.A. É que quando ele volta para casa, passa por uma grande transformação. A força bruta fica para trás. E quem entra em cena é o Marcelo Luiz Veríssimo. Um homem sensível. É o momento em que o B.A. Digo, o Marcelo se dedica à segunda atividade favorita. Rodeado por pincéis e tintas, ele fica todo à vontade. O que mais se destaca é a habilidade com cola e purpurina. Talento descoberto sem querer pelo Marcelo há dois anos. Minha teada estava brincando com a purpurina num vidrinho. E eu estava lá, assando uma carne com a minha esposa e vi ela brincando. Daí eu peguei uma madeira, estava lá escutando uma música e comecei a desenhar na madeira. Não posso ver nada na minha frente e começo a desenhar já. Comecei a ajeitar esse desenho, colocando em cima os purpurinos. E achei que ficou legal. Daquele dia em diante, o Marcelo aprendeu sozinho pintura e colagem. E começou a ganhar dinheiro fazendo quadros e peças para enfeitar casas. Mas no começo, o segurança não escapou da gozação. Por causa do meu tamanho, isso é coisa de mulher, eu mexer com desenho. Eu falei, isso que é nada, cada um tem o dom que Deus deu. E quando a arte deixa vestígios. Você já saiu para trabalhar com um pouco de brilho no corpo, purpurina, alguém notou? Nossa, quando eu cheguei no serviço, a pessoa pensou que está vindo do carnaval. Histórias de um cidadão que encontrou o equilíbrio para a vida. Na hora que tem que usar a força, eu uso a força. Na hora que tem que ser delicado, eu vou ser delicado também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti